É diferente porque eu prometi pra vocês que eu ia ganhar o DVD do Flipnet, mas não ganhei o livro. O livro, é, mesmo. E comprei o DVD do Batman, Cavaleiro das Trevas. E em inglês é The Dark Knight. O nome dos atores aqui, galera, que vocês podem ver é Kristen Bale, essa Michelle Kari, eu acho, Rick Ledger. E esses nomes aqui eu não sei. O nome do direito tá bem aqui. Aqui, gente, como vocês podem ver, tá a foto do Coringa. Foto bem legal, galera, do Coringa. E esse DVD, esse atendidozinho aqui, galera, que é grátis. Aqui atrás tem o Kristen Bale, que é o Batman. Tem o Coringa com a máscara de palhaço. E tem o Coringa aqui em pé. Tem o policial, o Duas Caras e o Batman. Galera, isso aqui não é o DVD, galera, é só um papelzinho. O DVD tá dentro do papel, galera. Precisa deslacrar. Aqui, galera. Tô de elástico. Preciso de tesoura? Preciso não, já abri. Galera, esse DVD é muito legal. Aqui, galera. O DVD tá aqui, né? Uau. The Dark Knight. Aqui? A gente tem a imagem diferente, tá? Aqui tem o Batman. Tem o Cavaleiro das Trevas. Aqui tem o Batman pegando fogo. Aqui atrás tem o... Mas tem a mesma coisa, galera. E o disco... Meu Deus do céu! Vem uma figurinha do Batman, galera. Nunca pensei nisso que agora... O DVD é bonito, né? Aqui, galera. DVD massa. Aqui, galera. Eu não sei o que é direito. Depois eu acho que eu tô com a tampa aí. Galera, o DVD é uma maravilha, galera. Deixa eu ver. Pra quem não assistiu o Batman, vocês vão assistir, que é muito legal esse filme. Então, gente, foi um vídeo bem rápido. Só mostrando o meu DVD do Batman. Se inscreve no canal. Aqui você não dá notificações. Pra você receber todos os vídeos novos, galera. Tchau. E fui!